O senhor está pedindo quantos? Eu pedindo oito Oito mil Para me dar um cavalo bom Eu não tenho nada de sair Me dar um cavalo bom Para o lado do boi mesmo Ok A estrada é uma machada O senhor está aqui de tabela? Não São dez vinte Tá sério Tá quanto? Três de quinhentos O que? Do outro Do outro Do outro Do outro Do outro Pessoal Diretamente empurrando o gato Tá quanto o preço? Oi O preço? R$ 1.700 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 Tá certo Escapamos Dá quanto valor? Tem 4 capoeiras e as capoeiras são 35 Tá certo Na água Tem grande cebola e não tira Tem grande cebola e não tira Tem grande cebola e não tem mais Deve ter 10, 9, 11 12 pega 13 13 já não vai na dor Como é o nome do produto? É a cevada A cevada A cevada Deu a sua duas mãos Sobre a vida de cada um de vocês E a gente só está aqui hoje Graças ao pessoal do Lava Jato Que teve um coração grandioso, caridoso De emprestar o carro De emprestar aqui o som Para que eu pudesse vir aqui a via pública Pedir a sua ajuda De você pai, de você mãe de família Então peço a você Que você não sonega aqui esta ajuda Porque quando você estenda a mão Para ajudar uma pessoa necessitada E eu creio que aqui tem muitos pais Muitas mães de família Que tem um coração grandioso Que tem um coração caridoso nesse momento E que não vão deixar esse pai de família Passar aqui nessa vida Passar aqui nesse momento sem dar aqui a tua ajuda Cada ajuda é o passar que ele dá em sua vida E eu creio que Deus tem muito mais para a vida Então vamos ajudar meus amigos pais Mães de família Você que se encontra aqui nesse momento Nessa localidade Não se negam a ajuda Porque o dia da manhã só pertence a Deus E pode ser Em alta velocidade Bateu aqui na volta desse pai de família Se encontrava E deixou ele naquela situação Hoje está correndo o risco de ficar para a presa Porque devido a esse acidente As outras podem me mostrar aqui Danificou aqui totalmente a sua família 1,5m é 4,7m Essa de 1,5m é 6,7m Essa de 1m é 2,5m Você que se encontra aqui agora nesse momento Não sou nem uma ajuda Obrigada que mais um amigo Que teve um coração grandioso Que teve aqui um coração carinhoso para ajudar Obrigado meu amigo Cada ajuda faz o que ele dá em sua vida E o que Deus Pode dizer o seu telefone Posso 9606-8998 Fala com Sinal Tá em sinal É Onde cada dia Foi o que aconteceu com esse pai de família Saiu de casa para trabalhar E por conta da irresponsabilidade de um cara Embriagado em alta velocidade Perdeu aqui a sua saúde E hoje Pera aqui Eu vou filmar teu nome aqui Tantos pais de família Tantas mães de família Eu vou já aqui pra gente nesse momento Então eu peço aí a vocês Que vocês se reúnam Tenham um coração grandioso Caridoso E não só negam a ajuda Para uma pessoa Que é você Vamos ajudar Vamos contribuir Que Deus Ele tem muito mais Para dar aqui a cada um de vocês Nesse momento Um real Dois Três Cinco Dez Aquilo que Deus tocar no teu coração E que não vai fazer falta pra você Nem vai dar defeito algum aqui Para os teus compromissos Tá quanto? Presente Presente É Tem fé também Labrador né? É Pais, mães de família Você que chegou aqui agora Eu quero desejar um bom dia Também quero pedir desculpa a vocês Por conta do serviço de som Mas é poucos minutinhos que eu passo Preço 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 isso aqui é quanto? Isso aí é 40 40 reais Pessoa Essa outra Essa aí é 50? 50 Essa aqui E as outras aqui? Aqui é 40 40 50 Essa aqui também 40 Essa aqui é 40 40 Essa Essa daqui é? 40 40 Tá de balada O senhor tem cartão? Tem É do que naquele Tem Cartão? Não no telefone Não, só no telefone Pode dizer 80 9 9 48 8754 Falar quanto? Não tem não Raquiro A feira do viado é muito grande Olha o tamanho do estacionamento Quero aqui agradecer aos canais Fábio Olegário Javi Itacá Detectorismo Vadilson Oliveira Genésio Genésio Lá de Olinda Genésio Santos Aifonete E pessoal Essa aqui foi mais uma feira Deligado aqui da cidade da Vila Estou aqui me despedindo Peço que se inscreva Comente Deixe seu joinha E estamos na luta Cada dia meu canal Está crescendo mais E eu cada vez Agradecendo mais a vocês Beleza? Um forte abraço Fique com Deus E até mais